e mais um foco de fogo aqui em santa rita nós estamos vendo aqui a guarda municipal apagando e esse fogo aqui no loteamento de jazão próximo aqui ó a várias empresas ó ali embaixo nós temos a MCM a Dibold que vem sofrendo bastante com essas queimadas aqui porque a fumaça ela entra toda ali pela pelo sistema de ventilação da empresa ele capta essa fumaça e joga todinho para dentro da empresa há algumas imagens do circuito lá segurança dele que comprovam três três usuários de droga que vem colocando fogo nessa região tá nós temos a imagem lá do circuito de segurança de segurança que comprova isso que nós estamos falando aqui nós estamos vendo o comandante da guarda municipal Ramos junto com GM Daniel e a bomba d'água né que tanto falam que que não faz nada mas vou mostrar o efeito que ela faz ó a ajuda que essa bombinha dá apagando as chamas olha vamos vendo aqui já tem uma grande extensão queimada muita fumaça essa fumaça está indo para as empresas algumas dessas empresas como já citei aqui a Dibold por exemplo tem cerca de 300 funcionários trabalhando neste momento e toda essa fumaça entrando lá para dentro da empresa nós pedimos a todos que denunciem alguém atitude suspeita próxima a terrenos a lote que possa estar colocando fogo e aí Obrigado.